Laue, 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 laue. E-re-rare, 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 e-re-rare. Saber que os jogos vão começar, que hoje é abertura, que finalmente a Olimpíada vai acontecer. Estar nesse momento é muito especial, tem emoção que é tudo isso, que é viver, que é estar aqui, que olhar essa cidade que foi realmente abençoada, porque ela é um absurdo de bela, de linda, e a gente tem que cuidar dela. Foi muito legal, muito bacana. Aqui é um momento muito especial, desde que nós ganhamos a cidade-sede, esse é um dia especial em todos os sentidos. Começar com a tocha, a tocha na Adanha de Moçã, é o grande símbolo, o símbolo que uniu o país. E o Rio entra para a história com esses Jogos Olímpicos e com a tocha. Para mim, que vivo o esporte, que sou atleta, que tenho alma de atleta, isso é muito emocionante, ter uma festa no Rio de Janeiro, na minha casa, no Brasil, é demais, é uma emoção muito grande, e eu desejo muita sorte para todo mundo nessa Olimpíada. Beijo! E alegria no coração, no coração, no coração, no coração. Ei! Estou feliz da vida só daqui a 100 anos depois, então estou comemorando agora. Minha vida é andar por esse país. Eu sou um dos padrinhos do time Brasil, estou dentro, ajudando, do meu jeito, como eu posso. Eu já falei com os atletas, já me reuni com todo mundo, então acho que carregar a tocha é fazer um pouquinho pelo Brasil, um pouquinho para as outras pessoas. E verão, mostre o sorriso, mostre a alegria, mas eu mesmo não. Esse é o highlight da minha carreira. Eu estou esperando por esse momento há muito tempo. Eu venho aqui há sete anos para ser parte desse maravilhoso sonho, que se tornou hoje uma realidade, que é o Jogos Olímpicos. Boa sorte, Rio! Eu te amo! Eu estou emocionado, eu espero que todas as pessoas ao redor do mundo se unirem ao redor do Olimpílico, o que significa paz, reconciliação, harmonia e desenvolvimento, direitos humanos e dignidade. Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos